Oi, oi pessoal, Raquel Educação Canina, esse é um videozinho do terceiro dia do nosso curso intensivo e eu vou narrar esse video pra vocês, que ele é um pouco mais longo, pra vocês entenderem um pouco do contexto do que acontece nessa edição, tá? A gente tá trabalhando na prática com vários cachorros, essa cachorra é a Diana é a segunda vez que ela tá vindo, ela veio no segundo dia e no terceiro dia no segundo dia a gente trabalhou bastante com ela só na Prom Color, com muita direção e hoje a gente tá apresentando ela na Color Eletrônica por quê, né? Diana é um caso bem complicado de uma das alunas do curso é uma cachorra que já teve brigas complicadas com a outra cachorra da casa dela que é a Surya, que veio no primeiro dia é uma cachorra hiper super apegada à dona dela, que é a aluna que tá ali na pontinha, né? então vocês vão ver que tô fazendo uma apresentação leve com ela e tô mostrando a possibilidade do trabalho com a Color Eletrônica com ela vocês vão ver que ela é uma cachorra que tem uma reação até... parece aparentemente explosiva você vai ver que isso acontece bastante quando a gente chega no perímetro da mãe dela, né? que é a que tá aqui na pontinha vai tá no canto esquerdo da tela, vocês vão ver é... ela não é o pior dos casos, mas é um caso complexo a cachorra aqui é um risco de mordida ela já teve as brigas são feias com a cachorra da outra casa e a gente tá trabalhando aí eu tô trabalhando um pouco de condução com ela eu quero introduzir pra ela o sinal do colar, pra ela entender um pouco o que eu quero dela, tá? ela é um desses casos que vocaliza bastante são esses casos onde normalmente as pessoas tendem a retrair um pouco no treinamento por causa da explosão de vocalização que ela faz às vezes mas a dependência que ela tem da mãe dela é complicado, né? é um dos gatilhos que dispara as brigas entre ela e a outra cachorra aí vocês já estão vendo na parte final o desafio que a gente criou nessa situação, né? de fazer o exercício do place ela de frente pra mãe dela que é uma coisa que ela nunca fez na verdade no curso ela tá fazendo coisas que ela nunca fez ela não... nunca tinha entrado na caixa de transporte ontem foi o primeiro dia ela nunca tinha feito o exercício do place com duração, com distração é sempre... tá sendo a primeira vez que ela tá experimentando isso então... no segundo dia a gente já viu um progresso legal dela é... já começou a ficar um pouco menos complicado em alguns aspectos então isso que vocês estão vendo agora esse momento dela no place com um pouco mais de tempo e considerando tudo que tá acontecendo ao nosso redor é um grande desafio pra ela nessa caixa de transporte azul atrás de mim azul escura tem o caso mais difícil que é um cachorro super complicado um caso de um cachorro bem agitado que grita, chora, minga, late, enfim então... o desafio enorme pra ela esse talvez foi o melhor momento dela do dia onde ela realmente relaxou, descansou, fechou os olhos aí vocês estão vendo a Eva também que é da Corina, é uma outra aluna do curso então... a gente tá trabalhando bastante casos reais essa é a parte mais importante do curso, né então mais do que teoria a gente vê esses casos na prática a gente solucionar esses quebra-cabeças aí então vocês estão vendo aí o Marcos que é outro aluno andando um pouco na frente dela criando um pouco dessa distração o movimento eu não tô mais segurando a guia dela e eu só vou corrigir ela quando for necessário eu acho importante vocês verem essa parte que a gente toca muito nos momentos de comunicação, direção e correção é tão importante acho que foi super bacana a gente teve vários momentos legais no curso pra mostrar como é importante a gente apresentar restrição e limitação pros cães, né principalmente quando a gente fala de de agitação constante, impulsividade como tudo isso pode desencadear comportamentos eventualmente mais perigosos, né que a coisa do cachorro é eventualmente brigar com outro cachorro morder e atacar alguém se tornar possessivo com alguém que se aproxima da pessoa que ele mais gosta e assim vai então a gente discute bastante o que tá acontecendo aí na prática, né eu acho que tem um valor enorme pros alunos assistirem isso acontecer e muita gente tem essas dúvidas então eu acho mais importante do que a teoria a gente falar sobre isso, né e essa história do quadro que eu escrevi uma frase que é super importante ao longo do curso que é a verdade liberta não só pra gente interpretar os cachorros mas pra gente interpretar o que a gente sente como a gente se relaciona aí vocês tão vendo já o Bjorn que é o cachorro que eu falei pra vocês mais difícil eu tô trabalhando com a Dayana ainda mas ele tá assistindo ali por enquanto, né então aí vocês vão ver um pedacinho onde a gente tá reintroduzindo a caixa de transporte pra ela no momento que a gente tava lá fora na volta foi o momento que ela ficou mais frenética um pouco porque a dona dela saiu de perto então ela teve um pico de regressão que acontece que é real acontecem com todos os cachorros em casos reais que a gente trabalha então a gente tava reconstruindo aí novamente a associação dela com a caixa de transporte e a gente usou praticamente pouquíssima comida ou quase nenhuma, né porque todos os casos que vieram são de cães inseguros muitos cães com essa característica não pegam comida de jeito nenhum nessa hora e eu acho que faz toda a diferença vocês verem, né como é que é trabalhar com cachorros quando a motivação que tem que existir que acaba acontecendo é a própria solução do problema é isso que vai fazer o cachorro relaxar no final não é o quanto de comida você dá o quanto de carinho você dá mas é o quanto você realmente consegue ajudar ou seja, materializar uma solução que vai tirar o cachorro desse estado, né então foi legal aí vocês tão vendo que agora ela já entrou na caixa de novo eu não tô pressionando ela tá na caixa por escolha dela e eu fiz algumas repetições legais antes de deixar ela pra descansar que isso já foi quase na metade do dia a gente passou uma boa parte quase com a manhã toda com ela de novo reconstruindo tudo que a gente fez ontem pra mostrar que assim um dia é só um dia, né então o outro dia tudo tem que continuar agora vocês tão me vendo com o Bjorn aí já que é o cachorro que tava nessa caixa azul o cachorro maior talvez o caso mais difícil desse curso, né um cachorro grande jovem super hiper agitado é aquele típico cachorro que chora minga constantemente que tá constantemente em estado de agitação mental e físico ao mesmo tempo inseguro com uma série de coisas então ele é um grande quebra-cabeça foi um excelente exemplo pra todo mundo do curso ver um caso bem desafiador existe sempre riscos quando a gente lida com cães assim então eu tô mostrando pra todo mundo uma forma bem suave de introduzir as coisas e com muita paciência que eu acho que é o nome do jogo aí pra muitos desses cães principalmente pro Bjorn, né um cachorro que ele é, na verdade um dos alunos que trabalha com ele trouxe ele é aluno dele, na verdade foi bacana que a mãe dele permitiu que ele viesse pro curso participar disso o que vocês estão me vendo fazer aí é a introdução da Prone Color com ele e essa comunicação na guia na introdução da ideia de condução eu falo isso bastante nos vídeos pra vocês acho que esse é um bom exemplo pra vocês verem, né você introduzir a ideia de comunicação na guia muita gente não entende muito qual que é a diferença que a Prone Color faz e eu acho que esse vídeo é legal pra vocês verem ele tá com a cola eletrônica no pescoço mas eu não tô usando agora, tá eu tô usando única e exclusivamente direção na Prone Color vocês vão ver que eu uso a pressão quando necessário quando eu quero comunicar alguma coisa pra ele e do contrário eu tento manter a postura e a posição da guia super relaxada eu quero que ele relaxe, tá esse cachorro é aquele cachorro que literalmente drena você ele chora mingo o dia inteiro ele tá constantemente agitado se você não tiver muito bem centrado com a cabeça no lugar é fácil perder a cabeça com ele é fácil desistir dele, né então é o famoso cachorro na zona de risco que eu falo que é se você não resolve esse cachorro cedo se você não coloca ele no caminho certo a chance de dar errado lá na frente é enorme, né é quando um problema pequeno se torna um problema maior lá na frente e nesse momento tá sendo legal porque todos os outros cachorros estão ajudando, né você tem a Eva ali do lado quietinha, tranquila tem dois pequenininhos aí hoje o Estopo e a Nadine e a gente tem a Diana também que nesse momento já tá tranquila na caixa de transporte que é um excelente exemplo pra ver que uma cachorra que nunca ficou na caixa de transporte na vida ficou algumas horas bem tranquila aí quietinha sem dar trabalho nenhum então foi ótimo, né então o Bjorn agora tá quieto agora a gente conseguiu botar ele quietinho no lugar mas você vê que ele sai bastante, volta e a gente teve esse momento, né de desafio entre eu e ele eu acho que esse é um exemplo legal de linguagem corporal que eu não tava segurando a guia não tinha o controle da cola eletrônica dele e vocês veem ele levantar a pata um pouquinho pra cima esse é o tipo da situação que pode dar errado muitas vezes pode dar errado quando o cachorro olha pra você te encara, te enfrenta de uma certa forma então o movimento errado da minha parte podia fazer com que essa situação desse errado o que eu fiz? eu fiz e apresentei uma limitação física pra ele e eu me transformei na melhor ferramenta que eu acho que é o que as pessoas precisam entender, né os equipamentos de treinamento eles são sempre uma extensão da gente mas no fundo, no fundo você é a melhor ferramenta é você que faz essa comunicação valer é você que faz tudo isso valer, né então eu adoro os equipamentos de treinamento acho que eles ajudam bastante casos como Bjorn casos como todo mundo que vocês vão ver aí no curso todos os cachorros que vieram são casos bem complexos e os equipamentos ajudam a gente transmitir essa mensagem de uma maneira mais clara, né esse cachorro é um caso, cara bem difícil mesmo então é um passo de cada vez trabalhar essa distração esse movimento qualquer coisa ao redor dele assusta ele então a reação dele imediato é levantar e sair da posição é tentar buscar um lugar de segurança mas assim vamos agora vocês vão vendo quando a gente saiu, né peguei ele pra caminhar um pouco foi quando a gente voltou um pouco pra destacar zero, eu acho, né que a gente tentar trazer esse cachorro pra uma condição de comunicação mais natural eu tentei eu saí com ele na guia com todo mundo e a hora que a gente é minha e faz uns exercícios de condução legais e eu quis mostrar até onde as coisas são possíveis, né ele é um cachorro que sai muito pouco hoje em dia porque a dona dele tem muita dificuldade de andar com ele então o que eu tô apresentando aí pra ele é a ideia da condução e novamente vocês vão me ver corrigir ele no momento que é necessário e ele é um cachorro e é interessante vocês verem algumas vezes vocês devem ter visto aí se você se empolga demais com ele até na forma de você falar com ele ele já sai desse estado de tranquilidade então ele começa a pular em você que é em cima de você então você tem que se manter muito neutra e saber fazer o seu papel que é de guiar o cachorro mesmo foi muito bacana pra ver essa parte agora da tarde eu tava conversando com o Marcos explicando porque que eu optei em fazer isso no final porque que nesse momento eu nem tô usando a cola eletrônica nem nada eu tô trabalhando com ele com bastante direção na promcola mesmo eu quero desenhar o lugar que eu quero que ele caminhe comigo eu quero que ele saiba onde ele vai ficar e enquanto isso a turma toda tá aí todo mundo tá trabalhando o seu cachorro e eu quero que ele comece a curtir a ideia da caminhada eu vou fazer alguns ajustes pra ele na parte de condução mas nossa essa foi a melhor parte do dia pra ele foi a parte que a gente viu um pouco do lado dele menos frenético foi quando ele conseguiu sincronizar um pouquinho melhor comigo e tá mais num ritmo mais próximo do que seria o natural ele aí se distrai bastante com o Marcos que é a pessoa que ele conhece eu trago ele de volta então eu acho que é bom pra vocês verem como a paciência faz uma diferença enorme pro cachorro então é ter essa paciência falar menos guiar mais direcionar bem o cachorro trabalhar ele durante esse processo tô fazendo as mudanças de direção que é uma coisa que eu indico bastante pra vocês na parte de introdução da Prone Color de qualquer ferramenta que vocês usem na realidade isso faz muita diferença é você deixar claro pro cachorro o que você quer dele onde você quer que ele fique como que ele casa com o movimento do seu corpo como ele passa a priorizar você versus o que acontece ao redor dele e todos os cachorros na verdade estão se ajudando a Diana já tá com a dona dela a Leia tá com o cachorro dela a Corina tá com a Eva então assim são casos reais cachorros reais pessoas de verdade com cachorros de verdade né é legal a gente ver o processo todo desenrolar e como que a gente vai trabalhando uma pessoa de cada vez um cachorro de cada vez ao mesmo tempo todo mundo se ajudando dessa vez a gente usou cada pessoa como obstáculo e de distração pra cada cachorro até pra gente desenhar como que a gente quer que os cachorros caminhem com a gente eu acho sensacional poder materializar certas coisas né por mais que a teoria seja bacana legal a gente entender as razões os motivos pelos quais os problemas acontecem ver isso na vida real com o cachorro de verdade que tem um problema de verdade ver ele progredir começar a caminhar na direção do equilíbrio faz uma diferença enorme então essa edição tá sendo sensacional tô priorizando muito o trabalho na prática e eu acho que tá sendo fenomenal pra todo mundo que tá participando porque é ver o que acontece no mundo real de quem trabalha com comportamento canino a gente tá na esfera de serviço de resolução de problema e eu acho que esse tem que ser o foco principal pra gente teoria é maravilhoso é legal é saber tudo isso mas eu acho que o que traz a experiência de verdade pra gente o que faz com que a gente se torne uma pessoa mais confiante de verdade é fazer é fazer acontecer e é isso que a gente fez aí com essa turma maravilhosa mas é isso pessoal espero que vocês gostem do vídeo depois eu vou pegar quando terminar o curso a gente ainda tem mais um dia né quando terminar eu vou fazer um resumo geral pra vocês pra vocês entenderem direitinho como tudo começou e no final onde a gente chegou tá mas é maravilhoso espero que vocês gostem se vocês tiverem dúvida de o que vocês viram nesses vídeos aí deixa aqui pra mim nos comentários como sempre vai ser um prazer ouvir todos vocês tá bom pessoal beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo tchau 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 tchau